Olá pessoal, aqui é o professor Rovian e eu gostaria de desejar um feliz dia dos pais para você, para o seu pai, para o seu avô, para todos aqueles que serão pai um dia. Para você papai que comprou ou ganhou uma máquina fotográfica nova e descobriu que apesar de todas as funções do equipamento, as fotos ainda ficam borradas e fora de foco, esse vídeo é um presente para vocês. Então, vamos lá! Quando eu comprei a minha primeira DSLR, eu tive muita dificuldade de entender por que as minhas fotos continuavam tremidas e às vezes fora de foco quando eu tirava fotos do meu filho. Mesmo eu configurando tudo certinho na máquina, ou pelo menos era assim que eu achava, a verdade é que algumas regras que eu havia aprendido para tirar fotos são um pouco diferentes quando os objetos estão em movimento. A regra geral que todo mundo conhece, que todo mundo fala, é que se você vai tirar uma foto segurando a máquina com a mão, sem usar o tripé, deve usar uma velocidade de obturador de no mínimo a distância focal da lente. O que isso quer dizer? Que se você utilizar uma lente de 50mm, então deve usar uma velocidade de 0,02 segundos ou 1 sobre 50 para uma câmera full frame. Se você tiver uma câmera com sensor APS-C, tem que aplicar o fator de corte. Por exemplo, em uma câmera da Canon com fator de corte de 1,6, uma lente de 50mm, na verdade, vira uma lente de 80mm. Então a gente tem que usar uma velocidade de pelo menos 1 sobre 80 segundos. O problema é que essa regra é para objetos parados. Quando as coisas começam a se mover, tudo tem que acontecer mais rápido. E para ajudar a entender, vamos dar uma olhada em uma tabela que eu criei, mas não se preocupe em copiar isso. Eu deixei um link na descrição para vocês baixarem essa tabela em PDF e poderem usar como referência. Veja que na segunda linha nós temos as fotos de crianças. Então observe que você precisa de pelo menos uma velocidade de obturador de 1 sobre 125 para congelar a imagem. Mas tome cuidado, se vocês estiverem fotografando as crianças fazendo algum tipo de esporte ou até mesmo correndo, pode ser necessário utilizar 1 sobre 500 ou até 1 sobre 1000, como a gente pode ver na terceira linha, que é justamente para esportes. Um efeito interessante também, que é legal de usar, é o efeito panning. Ele é feito quando você tira uma foto acompanhando o movimento do objetivo. Assim você borra o fundo e mantém o objeto que você está fotografando bem nítido. A velocidade do obturador pode variar, dependendo da velocidade do objeto e do efeito mais ou menos acentuado de panning que você vai querer na sua imagem. Como eu disse, vocês podem baixar essa tabela através do link na descrição. E se tiverem dúvida, coloquem nos comentários que a gente pode falar e debater um pouco mais sobre esse assunto. E novamente pessoal, um feliz dia dos pais e um ótimo domingo para todos vocês. que as fotos de vocês sejam melhores com essas dicas. Se gostou, deixa o like. Um grande abraço e até o próximo vídeo.